Vai pra cobrança, tenta meter pra área, o desvio, o desvio, o goooooool! Também por lá, vem a cobrança, o desvio, tentou o Amarildo, foi prensado, na sequência a batida pro gol! Goooooool! Posição central. Tonini, tomou a bola, avançou, limpou pra bater, Danini! Goooooool! E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.